Em Praça da Bandeira, ficarão fechadas para embarque e desembarque. Boa tarde. Central do Brasil, plataforma 8, linha 8G, 8H. 8G, 30, 20, lá tem a hora de corrigir, 30, 20, Smurf, primeira família, 8H, 34, 4, Smurf, segunda família. O intervalo hoje não está grande, está gigante, 25 minutos para uma partida de Peixe-Monstros. Uma quinta-feira, intervalo monstro, monstro. É isso que a Super Rio faz com a população do Rio de Janeiro. Ela brinca, faz de gato e sapato. Na superior, tem 30, 26 na G e 37, 4 na H. Lanterna Verde e Smurf, primeira família. O horário, monstro, monstro. O horário, monstro, monstro. Ó. O horário, monstro, monstro. A CIDADE NO BRASIL